E aí E aí E aí E aí Fala galera, você tá no Gameplay RJ Cadê o Igor? O Igor tá aí já Porra, vem, volta aqui, cara Caralho, cara, eu tô indo pra aí Caralho, mano, chegou até agora, cara Que porra, 10 anos esperando você, cara Vem logo, olha só, galera, a gente vai fazer Um glitch novo hoje, tem que aproveitar Não tem glitch, porque quase não tem glitch nessa merda É... Por que que tu tá invisível aí, fantasma? É porque eu tô de passivo, é verdade Hum, passivo Que delíquia Vira tio, cara, vira o gui, né? E a gente vai fazer um glitch interessante aqui O Cross e o Igor tão aí, fala aí, galera E aí, galera, DJ Como é que você já conseguiu fuder esse buzard, cara? Fala pra mim Eu não sei, cara, porque a gente tava parado aqui Eu não entendi também, eu não gravei Vamos sair dessa merda aqui, deu ruim Cara, que porra de roupa ridícula é essa, cara? Segura a piroca aí, olha Caralho Como é tua filha, rapaz? Fica aí Mas é, eu vou falar pra você que ficou legal, DJ Pro vovô transudo ficou legal É, exatamente, é o tema do vovô transudo, viado Vai, vou tirar a selfie com meus braços Tira a selfie De novo, que, né? Tô aqui no helicóptero, eu venho antes que a polícia venha, porra Tem, tem número, digito pra caralho, cara Não morre assim, não Iau Tá ali, vambora Opa Nossa, Crois Ô, ô, Crois, marca É, marca ali um trem aí pra eu ir na direção Que a gente tem que achar o trem Como só tem um trem andando do Los Santos, né? Tá com problema de transporte público Assim A gente tem que achar ele Na verdade é um trem e de carga, né? Não tem transporte público nessa meta Os ônibus aí, buquirando É, eu tô andando aqui, ó É interessante esse glitch, tá? Então, bom, vamos ver É bem interessante mesmo Porque nem a gente sabe como vai ser Nem eu sei se vai funcionar também Então, vamos ver Ah, acho que eu tô ligado Acho que eu tô ligado qual é Vamos ver se eu tô certo Mas se você tá certo ou se você tá certo? Aqui tá bom Iau O trem sai levando tudo Pelo menos no play 3 sai levando tudo e foda-se Ah, então, exatamente Parou Caralho, hein, cara Tu aterriza igual a minha, hein Aterrizei, porra Tirei um bandido na cara Agora eu entendi porque tava fudido o helicóptero aquela hora Vamo lá Tá, e aí a gente espera, é isso? Vamo salvar aqui, porra Vamo salvar? Ui Hum, que viagem Vovô transou daí, não sei não, é Hum Que delíquia Iau Ai, caralho Ai, que delíquia, porra Aiii, chegou, chegou Bora Tem que subir no trem, tem que subir no trem Mas sai de parte do helicóptero Sobe no trem, sobe no trem, sobe no trem, subir Ah Caralho Sobe aí, sobe aí, sobe aí Subi, subi Tá, olha só, presta atenção Ah Agora cê tem que botar R1 Subi lá atrás, mas subir Cê tem que botar R1 e encostar Cê tem que tá numa dessas caixinhas assim, cê coé Peraí, peraí, que caixinhas, cara? Ah, que... Olha onde eu tô, vê onde eu tô Nesse lugar, tipo, onde eu tô aqui, cê coé Acho que pode ser aqui, vem aqui Vem aqui Vem por ruim, deixa eu chegar aí Só não fica colado comigo, tá ligado? Hum Vamo ver se vai funcionar essa merda Encostei Ali Tá, aí encosta e... Muda pro modo passivo e depois volta pro ativo Tá certo? É... Vira isso aí e depois vira o guina Isso aí Partify, família guina Vamo lá Ativa ou desativou Desativa e espera Ativa e desativa E aí... Tem que fechar o menu né É... Teoricamente é só esperar acontecer alguma coisa Ou não Ah, funcionou Ié, eu fui AHAHAHA A gente tá indo, moleque Pela rota do sol, moleque Caralho, que loucura A gente tá indo, moleque Aí, o trem vai passar Caralho Calma aí, calma aí Calma aí, o trem vai passar Caralho, olha pro lado daí Ah... Glitchei em cima do glitch, viado Que loucura Cara, eu tô andando na terra, moleque. Olha você ali, olha o teu lado, Cross. Olha o teu lado, Cross. Olha o teu lado, Cross. Olha, subiu, tá subindo, Cross tá subindo. Caralho, caralho. Eu tô subindo, tamo voando agora, Cross. Tamo voando agora, Cross. Eu fiquei triste, porque eu fiquei aqui sozinho. Caralho, desgoto, olha isso. Que loucura. Mas não deu glitch pra você não, Igor? Só deu o trem passar. Quando o trem passou, eu fiquei em pé parado. Aaaaah. Tinha que tá um pro lado do outro pra ficar mais da hora ainda, Carlos. Tu não devia tá abaixado direito, Igor. Não, na verdade, quando você passou por mim, meu boneco levantou. Ah, então talvez foi isso também que desbugou. Caralho. O ideal é a gente ficar em caixas diferentes, tá ligado? Que aí fica melhor. Não, vamos fazer isso dos três juntinho, cara. Vai ficar muito foda os três. Não, ficou muito maneiro. E assim, é... Coeca, o que tu fez aí, cara? Eu levantei. Não, assim, se tu... Não, calma aí, se tu... É... Isso aqui é... Você vai fazendo o caminho que o trem faz, entendeu? Então tu vai, moleque, pela rota do sol. Vambora. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Caralho, é... Bugou, 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 buguei, buguei, buguei. Buguei, buguei. Vamo lá. Caralho, caralho. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Com essa porra desse... O trem que fica zoado, tudo zoado, essa porra. Caralho. Não, ah, não muda pra primeira pessoa que sai o glitch, tá? Quem vovou, ué? É, olha ali o cross, ele deslizou dali. Cês escutaram o que eu falei, caralho? Que não é pra mudar pra primeira pessoa? Tá, tá. Não, não, cara. Ó lá. Caralho, você tá indo em direção do helicóptero? Caraca! Caralho. Ah, me fudeu. Porra, me fudeu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, toma no cu. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Ele já meteu a cara dele em clota. Porra, me fuderam, cara. Caraca, sacanagem. Tem muito filho da puta, moleque. Chega, chega. Chega nessa merda. Chega. Acabou. Fui, fui. Fui, tá rápido o negócio aqui. Agora tá rápido, é. Agora deixa rolar. Vambora, vamos ver o máximo. Fim do mundo no Glitch. Eu tinha ficado no rolê em Los Santos, assim, né. Não, então, mas é porque dá uma bugada. Ele vai... Pode ser que sei lá. Vamos ver, né. Caralho. É, mano. Vamos lá. Será que ele chega na Coab assim, cara? Será? Desse jeito, sim. Caralho. Ah, vou coxar na parede. Não, não tem problema. Não vai se fuder, não. Ah, tá. É... Tem um moleque que mandou pra mim. Pô, cara, eu queria saber onde é que você mora aí. É na Coab? Já tá bora... Caralho. Ih, eu vou bater no bagulho. Caralho. Não, não importa bater, não, meu irmão. Ele vai... Fiquei preso, fiquei preso no bagulho. Ah, ele não vai... Não, não tá deslizando, não. O meu foi deslizando. Não. Eu tô deslizando o caralho, moleque. Eu fiquei preso na árvore. Não, mas tu ainda tá abaixado? Eu tô preso, não se mexe. Pô, que sacanagem. A gente continua aqui. Eu tô voando pra caralho aqui, viado. Na moral. Eu tô voando, moleque. Caralho. É muito ridículo isso, cara. É muito... Os caras sentados. Não, é porque o trem faz curva e tal. Então vai junto com o caminho que o trem faz, entendeu? Caralho. Tá doido? A gente só não pode bater, tipo, em carro de verdade, sabe qual é? É... Caralho, fiquei agarrado aqui. Só as perninhas tremendo no vovô transudo com essa calça colada dele aqui. Parece até o cross. Isso aqui é o cross velho, tá ligado? É, isso aí. É, isso aí. Iau. Cara, cadê você? Nossa, não tô te vendo mais, cara. Eu tô te vendo. Tá longe pra caralho. Ah, tô vendo você do outro lado ali, é. É. Ah, tu vai... Vai subir, hein. Tá subindo. Pela rota do sol, moleque. Foi pela rota do sol. Caralho, tô indo pro meio de Los Santos, viado. É, eu também. Agora eu vou virar ali. Será que a gente sobe algum prédio desses aí, se bater? Caralho, que doideira, rapaz. Caralho, foi, foi. Tô subindo também. Que viagem. Que viagem. Olha lá. Caralho. Caralho. Ai, maneiro demais isso aqui. Caralho, tem um PJ ali. Fazia um tempo que não tinha um glitch maneiro, pô. Caralho. Caralho, você tá dando umas voltinhas esquisitas. Eu sei lá. Eu tô te vendo ali. Eu tô te vendo. É que o Igor não pegou a fase boa dos glitches, cara. Tipo, todo dia um glitch novo. Era uma parada bizarra, assim. Era todo dia um glitch novo. Aí chegou aquele helicóptero, hein. Uhum. Por onde a gente vai, mãe? A gente vai acabar rodando, né? Rodando. Aquela musiquinha do peão do baú é muito boa. É muito boa. Vai, meu filho. Pô, essa merda aí. Essa merda. Merda, meu. Caralho. Tá virando. Eita. Tu tá indo pro outro lado agora? Cadê tu, caralho? Que loucura. Tu foi pro outro lado, moleque. Que loucura. Tu foi pro outro. Que isso? Caralho. Ih, caralho. Ih, moleque. Tu tá bugando. Tu tá teleportando. Tu que tá teleportando. Não, é pra mim você que tá teleportando. Que loucura. Olha aqui, moleque. Você vai pro lado, você desaparece, aparece num ponto e vai. Você vai pra longe e depois brinca pra perto. É, então. Isso tá acontecendo aqui também. Olha lá, moleque. Tu blinca pro meu lado assim. Tu vai pra longe e tu brota aqui. Cadê? Tá fazendo até a curva lá, viado. Tu tá brotando aqui do meu lado. Deixa eu ver. Aí é. Ih. Parou. Que coisa absurda. Caralho, moleque. Caralho, é muito escroto isso tu voando aqui, cara. Mas sabe o que é escroto? Tem uma sombra perfeita. Ah. E tá muito escroto, cara. Tô andando, cara. Olha lá. Eu não consigo nem ver sombra aqui. Caralho, é muito escroto, cara. Já caiu, Dejoto? Não. Eu tô quase chegando no chão. Eu também tô quase chegando no chão. Vocês tão perto um do outro? Sim. Quer dizer, mais ou menos, né? Não, eu acho que estamos sim. A gente só não tá se vendo perto um do outro, mas... Ó, o Cross tá chegando aí. Ele aparece perto de mim aqui de tempo em tempo. Ó, eu desci. Eu tô no chão. Eu encostei no chão. Ah, desvogou. Ele encostou na parede e levantou. Filho da puta, na moral. Esse filho da puta aqui, cara. Que me tirou do glitch. Vai se fuder. Bom, galera. Vamos finalizar por aqui. Muito foda esse glitch. Não é novidade. Novidade eu vou, né? Tem que ter mais glitch, cara. Porra. Eu tava... Com saudade. Já. Não esqueça de se inscrever. Se inscrever, galera. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Vai com mais jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.